Olá meus amigos, bom dia! Hoje é terça-feira e eu quero mostrar para vocês, estamos começando o dia, agora são 15 para as 9, na verdade 10 para as 9 mais ou menos, e eu quero mostrar para vocês como é que está nossa oficina aqui. Dá só uma olhada, aqui a gente tem um Agile, nós trocamos a embreagem, ontem saímos daqui quase 9 horas, aqui tem um Nissan March que está fazendo um motor, olha só, o motor aqui, na verdade a gente está trocando o motor dele, vai ter vídeo sobre isso aqui no canal, aqui estão as peças, olha só, algumas das peças, estamos aqui fazendo a montagem, está aqui o torquímetro, torquímetro com a tabela de torque, ok, aí tem aqui também um Sonic, vou mostrar assim, temos aqui um Sonic, esse Sonic na semana passada nós fizemos a troca do trocador de calor dele, e agora ele voltou para trocar a bomba d'água, por quê? Porque quando o trocador de calor está furado e passa óleo para a água, esse óleo sai danificando tudo o que tem de borrachas, então dependendo do tempo que esse óleo fica dentro do motor, ele pode danificar a bomba d'água, nós pegamos alguns casos, curiosamente tem um outro carro aqui, que é um Cruze com esse mesmo problema, eu vou mostrar, aqui ó, daqui a pouco eu mostro, aqui a gente tem um Fiesta, que nós estamos trocando o radiador dele, o radiador está fora, aqui em cima um Palio, fizemos uma revisão básica, aqui uma Fiorino, de um cliente que é fã do canal também, veio lá do Jabaclara, aliás o Sonic veio através do canal, o Fiorino também, e aqui está o Cruze, olha só, esse Cruze vai trocar o trocador de calor e a bomba d'água que já está vazando, aqui tem o Prisma que fez uma revisão, e é isso aí, tem mais um carro aí no estacionamento lá, então, só para dar uma geral da oficina aí, ó, 360 graus, ali já está a nossa mesa do café da manhã, esperando que o Douglas for comprar o pãozinho, comprar frios, para fazer o nosso café, então é isso aí pessoal, esse aqui é um pouquinho do nosso dia a dia, de como que está aqui, graças a Deus, estamos tendo bastante trabalho, e eu agradeço também a vocês, por estarem me dando esse prestígio aí no canal, eu estou atendendo muitos clientes que vêm pelo canal e por isso sou muito grato, beleza? Esse vídeo eu vou terminar aqui, já vou postar sem edição, sem nada, exclusivamente para você que acompanha o nosso canal aí, e desejo um excelente dia, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!